Oi, suas lindas! Hoje eu vim trazer pra vocês os meus perfumes preferidos do momento. Qual perfume que eu uso? Vou mostrar tudo. Qual perfume que eu uso pra noite, pro dia, qual perfume eu acho mais fresco, mais elegante, enfim. Vou mostrar real os meus perfumes, hoje eu me valorizo. Deixa um like aqui pra mim, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo e deixa um comentário aqui abaixo qual perfume você já usou ou gostaria de usar. Bora então, que eu vou começar com um perfume que eu sou apaixonada, inclusive meu marido me deu outro no Natal, que realmente eu gosto muito dele, que é o quê? Coco Mademoiselle, da Chanel. Esse perfume, gente, é um perfume que toda vez que eu passo, alguém me pergunta ou alguém fala, não, você tá cheirosa? Ele realmente é um perfume bem marcante. Eu sei que varia muito de pele pra pele, né? Então vão ter pessoas que provavelmente devem ter já experimentado esse perfume e não gostou, mas esse perfume dá muito certo com a minha pele e eu amo. Eu até separei, escrevi algumas coisas aqui sobre o perfume e eu vou falar também o que eu percebo, assim, quais as notas que eu dou com as minhas palavras, né? É um perfume que eu consigo usar de dia e à noite tranquilamente. É um perfume super marcante. Eu não gosto de perfume muito doce, eu só tenho um perfume aqui que eu acho extremamente doce e que eu gosto, mas normalmente os meus perfumes são um pouco mais florais, cítricos, enfim. Esse aqui fala que é a essência de uma mulher audaciosa e livre, notas frescas da laranja e notas claras do jasmin e da rosa. E é uma mulher, é um perfume, uma essência pra mulher vivaz e apaixonada. Gente, esse perfume é maravilhoso mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade de ir até uma loja, né, antes de comprar na internet, que eu acho muito importante até ir numa loja, testar na sua pele mesmo, sem ser só no papelzinho, faz muita diferença. E fica um dia com o perfume, entendeu? E aí você vê se realmente faz sentido, se você gosta ou não. Então, o meu primeiro perfume indicado é esse aqui. Segundo perfume. Os dois últimos são os perfumes que eu mais amo, tá? São os meus top 1. Então fica aí até o final do vídeo. Vou deixar meu Instagram aqui também, se você ainda não me segue, vem me seguir pra ficar pertinho de mim. Bom, segundo perfume é esse aqui, do Narciso Rodrigues. É um perfume extremamente marcante. Eu não consigo usar ele no dia a dia, eu uso mais pra noite. Eu dei uma parada, assim, eu usava muito, muito, muito. Eu tô variando mais com outros perfumes. Mas é um perfume que eu usei 3 vidros e eu gosto demais. Toda vez também que esses perfumes que eu tô indicando pra vocês, gente, são perfumes que quando eu vou em algum lugar, pelo menos uma pessoa ou elogia, ah, você tá cheirosa, ou pergunta qual perfume que é. Esse aqui é um perfume que ele puxa um pouco mais pro doce. Meus outros perfumes, eu acho que eles são mais florais, assim, sabe? Eu não sou muito de perfume doce, mas esse aqui eu gostei bastante quando eu experimentei. Terceiro perfume. Os dois últimos são os perfumes que eu mais amo. Nesse momento, tá sendo o meu top 1, tá? Os dois últimos perfumes. O terceiro perfume, esse aqui que eu já mostrei algumas vezes pra vocês, é o Bulgari, que é o branquinho. Eu tenho o lilás e tenho esse branco. Esse branquinho é o que eu gosto mais. Ou, não tô brincando, gente, eu acho que tem uns 10 anos que eu uso esse perfume. Mas ele é um perfume pro dia. É muito gostoso. É um perfume leve, assim, sabe? Ele também, ele não é doce. Ele é um perfume um pouco mais cítrico, assim, floral, não sei. É bom vocês experimentarem, né? Porque vocês vão conseguir identificar. Eu vou até pesquisar aqui agora sobre o Bulgari. Pera aí. As notas dele. Notas desse perfume. Tangerina italiana, flor de lótus. Tudo tem um pouco de tangerina nos meus perfumes florais, tangerina, não sei o quê. Enfim, é um perfume elegante. Foi criado a partir da cintilante clareza e da pureza do cristal. Então, assim, é um perfume muito gostoso. Eu acho que vocês vão gostar bastante dele. Eu uso ele há muitos anos. E eu sempre tenho aqui no... Eu sempre mostro lá nos meus stories os meus perfumes. E aí, ele sempre tá. Esse é o meu terceiro perfume preferido. Agora, entre os meus perfumes, eu vou mostrar que é uma essência, uma colônia. Como é que chama isso aqui? Uma bruma. Um cheirinho, assim, de dia. Dia a dia. Vou pra academia. Eu gosto de aplicar essas aguinhas cheirosinhas, sabe? E essa aqui é da Victoria Secrets. Eu recebi da... Foi até da Mega Imports. Eu vou até deixar o Instagram da Mega Imports aqui. Que é uma loja que eu compro bastante perfume importado. Esses cremes, assim, de lá. E aí, eles me mandaram de presente de Natal. Gente, que delícia desse cheiro. Não é um cheiro de perfume. É um cheiro de limpeza. Entendeu? É um cheiro, assim... Tô limpinha. Tô cheirosinha. E é muito bom. Muito bom. E eu tenho também o creme dele. Então, às vezes, eu passo o creme. E às vezes, eu passo essa água perfumada. Vamos para os meus top 2 perfumes preferidos da vida. Desse momento. O primeiro, gente... É o perfume que eu uso durante o dia a dia. Que é esse Clóia aqui. Que, meu Deus do céu. Que perfume delícia. Leve. Eu anotei aqui, ó. Capta a individualidade criativa e confiante da mulher. Uma fragrância fresca. Ela é muito fresca mesmo. E feminina. E tem um senso de elegância. E totalmente espontânea. Então, assim... Esse perfume aqui é para quem não gosta de cheiro forte. Não gosta de perfume muito marcante. Que quer ficar cheirosinha. Quer aquele cheirinho refrescante. Mas não quer nada muito... Os lugares que eu gosto muito de passar perfume... É aqui, atrás, aqui, né? E no joelho. Atrás do joelho. Que é onde fica... Que dobra, assim, né? Normalmente o pessoal fala que é até bom aqui. E aí você faz assim. Então, assim... Os lugares que fixam mais. E aqui atrás da perna. Eu acho super bacana. Porque você vai andando e vem um cheirinho do além. Né? No caso de você mesmo. Na sua traseira. E é muito bom. Então, assim... Não precisa. Eu acho que uma, duas, três borrifadas já é o suficiente. Então, esse perfume aqui... Ele é perfeito. Vocês vão amar demais. E o meu top 1 é o Libre. Esse perfume aqui... Eu compro sempre o pequenininho. Por quê? Eu gosto de ter variedades aqui, né? Esse aqui também eu comprei o pequenininho. Esse perfume Libre... Eu já comprei nem sei quantos dele. Eu acho que da próxima vez eu vou até comprar o maior. Ele é extremamente sensual. Um perfume muito marcante. Eu consigo usar ele de dia e à noite. Não é extremamente forte, pesado. Mas é um perfume que você chega chegando. Sabe? É aquele cheiro elegante. De mulher sexy. Entendeu? Vou ler aqui, gente, pra vocês. Que, ó... É uma reinvenção do perfume floral. Então, todos os meus perfumes são florais. Se eu estiver falando errado, me perdoe. Mas pelo menos tudo aqui tá. Combina a essência de lavanda da França. Com sensualidade. Da flor de laranjeira marroquina. Tem essa pegada marroquina. Por quê? Que você fala marroquina? Não sei. Para uma fusão floral única, complementada por uma nota ousada do Acordo de Almiscar. Seguinte, gente. É um perfume sexy, sensual, super marcante. Na pegada mais floral também. Que eu acho que todos os perfumes que eu tenho hoje, tem essa pegada mais floral. Eu já até gravei um vídeo mostrando os meus perfumes preferidos. Tirei alguns, que eu já não gosto mais. E hoje, esses são os meus perfumes preferidos do momento. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixa aqui abaixo qual perfume você já usou. Qual perfume você ainda não usou e pretende comprar. E qual perfume você mais ama. Que eu quero saber também. Que eu quero comprar alguns perfumes. Experimentar e venho aqui contar o meu feedback pra vocês. Tá bom? E é isso. Eu sou um super beijo. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.